O médico Luiz Henrique Semeghini foi condenado ontem à noite a 16 anos e 4 meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado. O julgamento terminou ontem à meia-noite. Ele é acusado de matar a mulher Simone Maldonado. O crime aconteceu em outubro de 2000, mas apenas 15 anos depois o caso foi a júri popular sendo considerado um dos processos mais longos da justiça do país. Mas ele vai recorrer da sentença em liberdade. Da mesma forma com que já respondia o processo. Um absurdo.